Música Primeiro quero agradecer a Jaraguá do Sul pelo carinho que sempre me recebe. Acho que desde 2010 que eu já venho, lancei o meu quinto disco aqui, o Pé de Crioula. E convidar todos para quinta-feira estarem recebendo, trocando a arte com a gente lá no Panorama Sesc. Aqui na unidade Sesc de Jaraguá do Sul, no show Raiz Forte. Meu samba não é, de fazer mal, não é. É do gueto do couro, é carnaval, não é. Sou do Sul, vim sambar, vim pra cantar, sou do negro, do canto, de um lugar. Sou Obá, sou filha de Oxalá, meu oru, minha terra e meu lar. São Francisco, minha terra, minha mãe. Sou dos pés descalços pelo chão, sou do povo, do amor e da nação. Sou do Brasil, Jequitibá, cantiga e flor. Meu samba não é, de fazer mal, não é. É do gueto do couro, é carnaval, não é. Sou do Sul, vim sambar, vim pra cantar, sou do negro, do canto, de um lugar. Sou Obá, sou filha de Oxalá, meu oru, minha terra e meu lar. São Francisco, minha terra, minha mãe. Sou dos pés descalços pelo chão, sou do povo, do amor e da nação. Sou Brasil, Jequitibá, cantiga e flor. Das cores, brilho em todas as manhãs, arco-ílhes, minha força, meu irmão. Natureza me guia pelo ar. Madeira, canto, canto, canto mais liberdade em minhas asas pra voar. Chego forte nas águas desse mar, na corrente me voa devagar. E é pro norte que seme o meu olhar. Meu samba não é, de fazer mal, não. É do gueto do couro, é carnaval, não é. Sou do sul, vim sambado pra cantar, sou do negro, do canto, de um lugar. Sou Obá, sou filha de Oxalá, meu oru, minha terra e meu lar. São Francisco, minha terra, minha mãe. Sou dos pés descalços pelo chão, sou do povo, do amor e da nação. Sou Brasil, Jequitibá, cantiga e flor. Das cores, brilho em todas as manhãs, arco-íris, minha força, meu irmão. Natureza me guia pelo ar. Madeira, canta, canta, canto mais liberdade em minhas asas pra voar. Chego forte nas águas desse mar, na corrente me banho devagar. E é pro norte que segue o meu olhar. Lá tá d'água na cabeça, lá vai Maria. Sobe o morro, não se cansa, pela mão leva a criança. Lá vai Maria. Lá tá d'água na cabeça, lá vai Maria. Sobe o morro, não se cansa, pela mão leva a criança. Lá vai Maria. Lá vai Maria. Lá vai Maria. Obrigado.